Fizemos algumas análises sobre o WAP gravado com nitidez através de um celular durante um voo de avião. Ao que tudo indica, se for real, essa pode ser uma das melhores captações de WAP da história. Logo o vídeo viralizou pela internet, principalmente pelo fato de ter sido divulgado pela modelo colombiana Valentina Hueda. Porém, depois ela acabou revelando que quem de fato filmou o objeto foi o próprio piloto, Jorge Arteaga. A filmagem foi realizada no dia 26 de março. A modelo, o piloto e mais uma pessoa estavam sobrevoando Antiórquia na Colômbia. Estavam a 12 mil pés de altitude, a uma temperatura de 5 graus. E de repente foram surpreendidos por um objeto passando a poucos metros do avião. Será que de fato temos uma filmagem real de um WAP? Fizemos algumas análises e o resultado a gente vê agora. Vamos para o vídeo. Então vamos lá. Nessa primeira análise, eu gostaria que esquecêssemos um pouco o WAP que vai passar aqui. E vamos nos concentrar nesses carinhas aqui. Nesses pontinhos brancos que são reflexos aqui do vidro do cockpit do avião. Então vamos lá. Repara que o celular fica tentando acertar o foco. Tem momentos que ele põe o foco nas nuvens. Tem momentos que o foco fica mais centralizado aqui. O ponto focal fica mais centralizado aqui no vidro do avião. Então eu vou soltar aqui um pouquinho. Então ó, aqui está focado no avião. Agora você viu que eles ficaram embaçados aqui, né? Por causa que estão desfocados, né? Porque o foco está nessa região aqui. Mas tem um momento, ó. Olha lá, está vendo? Que quando a nave está se aproximando, ele ainda vai fazer um ajuste de foco. E acaba focando aqui novamente esses pontos, esses reflexos aqui do vidro. Vou desabilitar esse print aqui. Então aqui, desfocado. Focou. O foco está aqui nessa região, aqui nas nuvens. Desfocado. O objeto se aproxima, focou. E aqui ele perde o foco. Então até aí tudo bem. Agora eu vou andar quadro a quadro aqui. Olha lá. Nesse momento aqui, a gente tem esses reflexos aqui focados, né? Então eu vou andar quadro a quadro aqui. E aí repara esse momento aqui, ó. Nesse quadro você vê um dos reflexos que está sobrepondo o objeto que está ao fundo. Então eu penso o seguinte. Se esse objeto, ele é um 3D, ele é um objeto aí de CGI que foi implantado aqui nesse vídeo. Isso aqui seria um detalhe muito minucioso. O objeto passar por trás desse reflexo aqui. Então se esse vídeo é falso, se foi feito realmente uma montagem, é uma montagem muito bem feita num nível assim muito profissional. Porque a pessoa teria lembrado disso aqui. Então, nesse ponto aqui, dá indícios de que realmente seja uma filmagem real, realmente tinha um objeto aqui, né? Que estava fora do avião e foi filmado. Então dá a entender isso. Ainda não descartamos a possibilidade de ser um CGI. Mas isso aqui é uma pista muito boa para indicar que esse vídeo aqui, pelo menos, é um vídeo verdadeiro no sentido de ter gravado algo. Agora se esse algo é uma nave do outro mundo, aí já é outra história. Mas tudo indica que realmente algo que estava flutuando ou voando no ar foi captado aqui pela câmera do celular. Já nessa segunda análise, eu tentei estabilizar o objeto aqui no centro da imagem. A estabilização não ficou assim muito bem feita, porque como o objeto é muito tênue no início, então a imagem ficou um pouquinho tremida ali quando o objeto começa a aparecer. Mas o interessante é que uma vez que você tem o objeto aqui centralizado, a gente pode ter uma ideia melhor do formato do objeto. Aqui são os últimos frames, que é onde o objeto está mais nítido. E aqui, quando você fica voltando o vídeo, aí fica mais claro que o objeto está... Parece que ele está na vertical aqui. Depois meio que ele vai se inclinando. Bem parecido com aquele famoso OVNI, aquele famoso Ape, o Gimbal, que foi gravado pela marinha americana. Então aqui ele está... Realmente ele vem meio que de barriga aqui. Tá. Mas aqui, quer ver? Tem alguns pontos aqui, alguns frames, que a gente encontra algo meio que interessante. E se vocês olharem aqui nas pontas, na maioria dos frames, a gente vê algumas pretuberâncias aqui. Tá vendo? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Olha lá, aqui eu realcei um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom. Então, ó, tá vendo? A gente tem um ponto mais escuro aqui e nas pontas, de vez em quando, esses pontos vão aparecendo. A princípio, eu pensei que fosse algo que fosse resultado do algoritmo do celular, tentando... Assim, definir melhor a forma do objeto. Mas depois, olhando em outros frames, a gente percebe que na maioria deles acaba aparecendo esse formato. Esse aqui são os pontos em um... Em um frame que eu coloquei mais... Mais realçado. Então, dá pra gente ver bem aqui esses pontos. Lembrando que aqui pode ser algum detalhe aí da asa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Olha lá. Então, você tem alguns pontinhos escuros ali. Então, quando vai aproximando... Então, a gente tem esse ponto aqui que, ao longe, ele acaba aparecendo mais escuro. Então, isso deve ser devido a alguma... Talvez isso aqui não seja totalmente reto, como aparece aqui, né? Talvez ele deve ser um pouquinho torto aqui. Tanto aqui, quanto aqui. E aí, quando você vê o objeto de longe... A própria sombra do ambiente, os reflexos aqui do sol, faz essas áreas aqui ficarem um pouquinho mais escuras. Então, deve ser algum detalhe aí do formato do objeto. Uma outra coisa interessante... É que se você notar aqui, nesse ponto, você vai ver que em alguns frames, você percebe-se que tem algum detalhe aqui, ó. E quando vai se aproximando, você vê que realmente tem uma ponta aqui, ó. Só que, quando fica próximo, essa ponta desaparece. Tá vendo, ó? Aqui nos últimos frames, a gente não tem aquela... Aquela... Aquela pretuberância que aparece ali. Então, olha só. Nesse frame aqui, dá pra ver direitinho, ó. Tem uma pretuberância aqui. Ó, aqui aparece bem também. Aqui também. E quando ela vem aqui, ela não aparece. Mas é como se fosse uma asa que tem aqui atrás, ó. Só que, quando ficou nesse ângulo aqui, a gente não consegue ver o que está atrás. Mas ela está aqui. Então, esse aí é mais um detalhe aí que... Que pode fazer parte aqui desse objeto. Agora, uma outra coisa interessante, é que quando a gente volta aqui a imagem... A gente vê aqui o que é o maior ponto de discussão desse vídeo aqui na internet. Que é a perturbação que esse objeto faz na nuvem. Eu vou ampliar a imagem aqui um pouquinho. Então, olha lá. Não sei se dá pra perceber aí no dispositivo de vocês, mas tem uma mancha aqui, ó. Essa mancha... Já é a perturbação do objeto aqui nas nuvens. Olha lá, ó. Aqui dá pra ver bem, ó. Então, o fato desse objeto estar perturbando as nuvens, pode ser um indício de que isso não seja uma animação. De que realmente, isso aqui estava passando... É um objeto que realmente foi filmado, estava passando pelas nuvens, e causou essa perturbação aqui. Pode ser feito em CGI? Pode. Mas é um detalhe a mais que quem fez, tem que ter o cuidado de fazer direitinho. Porque tem mais chance de fazer errado do que fazer certo. E aqui, aparentemente, parece que... Parece que está ok. Então, aí também tem um segundo ponto. Esse objeto, aparentemente, parece que está voando. Ele não está flutuando. Então, eu vou colocar... Eu vou soltar o vídeo aqui, sem a estabilização. Olha lá, ele vai aparecer. Então, quando a gente olha os últimos frames, também tem aquela impressão que ele estava parado, e o avião passou por ele. Estava ali flutuando e o avião passou. O que indicaria que talvez fosse um balão. Só que quando você olha o início, aqui, quando ele começa a aparecer pelas nuvens... Olha lá, então, aqui parece que ele está voando. Parece que ele é um objeto que está flutuando. Então, a conclusão que dá para chegar é a seguinte. Se não for CGI, foi algo que realmente estava ali no céu, então, pode ser que não seja um balão. Pelo seguinte, um balão passando pela nuvem, ele também vai causar uma perturbação ali na nuvem. Mas, geralmente, balões, eles têm uma velocidade muito mais limitada. Então, esse balão teria que ser muito grande para poder passar de uma forma mais lenta na nuvem e causar uma perturbação que a gente consiga ver. Ou, se for um balão menor, ele teria que passar em alta velocidade. Pode acontecer? Pode. De repente, você pode ter muito vento ali na região e ele acabou ganhando um pouquinho de velocidade. Só que essa velocidade, você acaba vendo também nas nuvens. O que não é o caso aqui. Então, pelo estado em que está a nuvem, o movimento lento da nuvem e a perturbação que ocorre aqui, então, indica que é um objeto realmente em movimento. Então, isso descarta a possibilidade de ser um balão. Uma outra coisa interessante é aqui no finalzinho. Deixa eu voltar aqui. Você tem esses brilhos aqui, que é, no caso, o brilho do sol. Eu não consegui pegar a posição do sol a partir das imagens aqui do cockpit do avião, mas eu acredito que alguém vai conseguir fazer essa análise, determinar qual era a posição do sol aqui para ver se está batendo aqui esses reflexos. Mas, embora a gente não conseguiu aqui determinar a posição do sol, a gente conseguiu ver um detalhe interessante. Reparem nessa pretuberância aqui. Aqui a gente está sobrepondo dois frames. Então, esse frame aqui é o frame que vem depois. Eu acho que é um frame antes do final. E esse aqui, eu acho que são três ou quatro frames antes do final. Então, aqui deve ter uma entradinha aqui, como se fosse uma cratera aqui dentro. E aí, nesse ponto aqui, você tem uma inclinação aqui, em relação ao sol, que está igual a essa daqui. Então, a gente pode imaginar que ele tem uma pretuberância para dentro aqui, nesse ponto. Como você tem esses dois brilhos aqui, não teria por que ter esse aqui. Aqui você poderia... Isso aqui deveria estar cavado aqui em direção do ponto de vista de quem está olhando do avião. E aí vem a questão. Será que isso aqui é a parte da frente da nave ou a parte da frente está desse lado? Pode ser que a gente esteja vendo a traseira da nave. Não dá para saber. Olha lá. Aqui dá para... Dá para ver que realmente tem alguma coisa aqui que realmente ele foge aqui desse padrão de arredondamento. Bom, então qual que é a conclusão? É difícil, sem ter acesso ao vídeo original, e principalmente sem estar lá no momento em que foi feita essa gravação. Então, tem muita coisa que precisa ser contextualizada para a gente entender melhor o que aconteceu. Porque é difícil até mesmo para quem estava lá, porque o objeto passou muito rápido. Então, é um balão, é um drone, é, sei lá, algum tipo de nave, nave humana mesmo, nave que pode ser uma tecnologia de algum país, então é difícil saber, mesmo para quem estava lá. Então, se é difícil para quem estava lá, imagina para a gente aqui que está pegando uma cópia do vídeo que já subiu várias vezes em várias plataformas, e cada vez que você sobe para uma plataforma, a gente sabe que tem uma compactação ali, dos pixels, e o vídeo vai perdendo qualidade. Então, a versão que a gente tem aqui já perdeu bastante qualidade. E tem isso, tem essa questão do contexto. É difícil a gente dizer o que realmente é. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu já imaginei que fosse em 3D. a gente vê muitos vídeos com essas características, e depois você vai ver alguma montagem que alguém fez. Mas aqui, o que está me dando um pouquinho mais de confiança, é justamente pela atitude do piloto, ele está meio que se esquivando aí da mídia, ele só deu entrevista para uma emissora, e a modelo que foi a primeira a divulgar essas imagens, ela também meio que está se esquivando, ninguém quer aparecer, então ninguém quer ficar associado a esse vídeo. Então, não sei. Eu acredito que se fosse alguém que forjou esse vídeo para, sei lá, ganhar views ou aparecer, seria totalmente contrário. Então, não sei. Parece que é um objeto que foi realmente filmado, de dentro do avião. E agora dizer o que é esse objeto, ainda tem ali uma certa dificuldade. Eu diria que não é balão. Na minha opinião, pode ser alguma tecnologia, pode ser algum tipo de drone, eu apostaria nessa linha. O que eles filmaram pode ser algum tipo de drone que estava voando. Ah, Marcos, mas tem muita chance de ser, sei lá, uma nave mesmo alienígena. Claro, existe essa chance, mas a gente tem que cogitar todas as outras antes de dizer isso. E a única explicação que eu estou encontrando para não chegar nesse ponto, é que talvez seja algum tipo de drone. Ah, mas e quanto aos meios de proporção, como que esse drone voa? Então, também é difícil saber porque a gente não viu o objeto todo. A gente não viu o que está atrás do objeto, do ponto de vista de onde ele foi filmado. Então, de repente, pode ser. Pode ser que tenha ali algum sistema de proporção, simplesmente a gente não viu porque a gente estava do outro lado. Pode ser isso. Fica difícil saber. Então, na minha opinião, pode ser algum tipo de drone. Bom, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho